Boa tarde a todos, prazer muito grande estar com vocês aqui hoje nesse webinar que vai ser um webinar especial, um webinar para falar sobre vibrações nas situações de detonações, nós temos aqui três grandes especialistas para poder falar muito bem sobre esse processo todo, então vocês estarão vendo como é que vai funcionar esse trabalho do webinar, e o Manezinho está se achando lá, o Manezinho da implosão está aqui com a gente, então eu vou passar para vocês as informações de como vai acontecer esse webinar, meu nome é José Roberto Sevieri, eu trabalho na Blastec, a Blastec é o Encontro Técnico de Explosivos Industriais, que vai acontecer agora no dia 19 e 20 de outubro aqui em São Paulo, blastec.com.br, vocês podem fazer a sua inscrição, podem participar do congresso, podem participar da visitação na feira para ver os expositores, então aqui vai ser o grande ponto de encontro deste ano no mundo de explosões, vai ser aqui no mundo de explosivos, perdão, explosivos industriais, que vai acontecer aqui em São Paulo. Eu já vou começar então aqui, o Luiz Eduardo está com a gente e vai explicar e vai falar um pouquinho sobre as suas atividades nesse webinar de hoje, e antes de começar eu queria agradecer aqui a presença do Torres Geraldo, já está com a gente aqui, o Atílio Consone, o Luiz Eduardo está aqui com a gente, o Paulo Catão, Luiz Braga da LB Consultoria, opa, cadê aqui? Luiz Braga da LB Consultoria, José Luiz Duarte Penido, Robson Teixeira de Carvalho, Benitez Marques, Eduardo Pena, Robson Barbosa, Sérgio Martins, Márcio Maza, José Silvio Corsini, Guilherme Jacques, Casu Miyazato, esse povo já estão nos assistindo aqui, Danilo Abrantes, Dia dos Santos também está entrando agora, já para vir conhecer um pouco mais sobre isso, Edson Cavalcante está com a gente, Enilton Justino, vou passar a palavra para o Luiz, senão a gente passa a tarde aqui falando esses nomes. Boa tarde, Luiz Eduardo. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Muito bom. É um prazer participar e agradeço o convite aí feito pela Blastec para participar desse encontro e é a segunda vez que eu tenho essa oportunidade e espero que seja de proveito para todos aqueles que estão se propondo a participar dele. Eu tenho a honra de dividir o espaço aí com o Gelo José Alúcio, Geraldi, companheiro de longa data e um especialista em tudo que se refere a desmonte de rocha com explosivos, inclusive nessa parte de controle de impactos gerados por vibração, que é o tema principal do nosso webinar. Eu gostaria de deixar claro que um webinar, por natureza, é difícil a gente saber o tipo de público que nos assiste ou que vai nos assistir depois que o webinar ficar gravado. Então, obviamente, devem ter pessoas de diversos níveis de experiência, de idade, experiência prática, teórica, então é impossível preparar algum material que atenda a todas essas demandas. Mas eu optei em fazer alguma coisa, até pelo tempo disponível, bastante geral, para apenas incutir aqueles que não têm ou aumentar o nível de curiosidade sobre o assunto que, sem dúvida alguma, cada vez mais ocupa a preocupação de todos aqueles que lidam com a aplicação de explosivos em desmonte de rocha, que é o controle do impacto causado por essas detonações sobre diversos tipos de interferências. E é sobre esses diversos tipos de interferências que eu pretendo falar aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui uma tela. Para servir de... Ok, 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 ótimo. Consegui, vamos lá. Bom, o tema, então, é o controle de vibrações provocadas por detonações em diferentes tipos de estruturas. A pergunta básica inicial é por que e para que monitorar desmonte de rochas com explosivos, monitorar sismograficamente. Primeiro, seria para mitigar a possibilidade dessa atividade causar algum dano não previsto ao patrimônio físico, seja ele público ou privado, localizado no entorno do local onde essa atividade está sendo desenvolvida. E também, em contrapartida, embora não seja o escopo do nosso bate-papo de hoje, também prevenir ou minimizar o incômodo sobre as pessoas que lá se encontrem dentro desse patrimônio. Eu acho que o interesse maior, independentemente de haver ou não reclamação, e muito antes disso, a empresa ou a pessoa ou o consultor que está fazendo esse tipo de atividade deve se preocupar em evitar, que é sempre melhor evitar do que ter que remediar, ainda mais se tratando de detonação, que não deixa rastro. A detonação acabou, acabou, você não tem como... Ah, peraí, eu não sei se foi alta ou se foi baixa vibração, volta atrás e faz de novo. Não tem como. Aquele impacto que a detonação gerou, está gerado e não tem como voltar atrás. Ou você registra ele na hora, ou não tem mais essa possibilidade de registrar, ok? Mesmo você fazendo toda essa... Tendo essa precaução de estudar e avaliar esses impactos antes deles ocorrerem, existe a possibilidade, que é inerente a qualquer ser humano, de reclamar e alegar que determinado dano na sua propriedade ou no seu equipamento, enfim, tenha sido provocado pela detonação ao que nós estamos nos referindo. Ok. Por mais que você tenha, você engenheiro, você blaster, tenha tomado as precauções necessárias e esteja seguro que não causou aquele dano, cadê o registro se você não monitorou aquela atividade? Você não tem como demonstrar, você não tem como provar, aí vai entrar numa área nebulosa de discussão com reclamantes, que pode ser resolvida amistosamente ou pode parar na justiça, que é extremamente indesejável. Então, tanto para prevenir como para servir de documentação comprobatória de que você está trabalhando dentro de padrões aceitáveis de geração de vibração, é importante, é fundamental e a única maneira que você tem de trabalhar nesse caso é monitorando. Ok? Que tipo de estrutura a gente se depara nas nossas atividades de desmonte de rocha? Desde edificações normais, que é a situação mais comum, são casos, residências, comércios, enfim, que muito comuns hoje em dia de serem encontradas na periferia, no entorno de pedreiras e muito mais em obras urbanas ou até mesmo obras de infraestrutura, de estradas, ferrovia, metrô principalmente, enfim, são obras que muitas vezes atravessam núcleos urbanos e lá existem centenas, às vezes milhares de residências. Fora isso, temos prédios históricos ou mesmo residências em mau estado de conservação, evidente. Você vê casas, coitado, aqui só falta encostar para cair, é trinca para tudo quanto é lado. Se você aplicar o mesmo critério que se aplica para uma edificação normal, bem construída, evidentemente que ele não vai funcionar tão bem. Então, existem tratamentos específicos para prédios históricos, igrejas antigas, monumentos, enfim, que não podem, ou pelo menos teria uma repercussão muito grande se forem deteriorados pela vibração da detonação, então há um tratamento mais atencioso para esse tipo de interferência. Temos dutos, minerodutos, gasodutos, oleodutos, que muitas vezes atravessam áreas também urbanizadas ou a própria construção de dutos paralelos àqueles já existentes, a abertura de valas para isso, provocam possíveis danos nesse tipo de estrutura que pode estar subterrânea ou não. Temos as cavernas de todos os tipos e graus de importância, estruturas em concreto ainda em fase de cura, você muitas vezes está escavando a rocha e está concretando no mesmo ambiente. E o concreto em fase de cura, nós vamos ver, ele é extremamente sensível à vibração, então merece um tratamento especial. E aí temos estruturas especiais de todos os tipos, enfim, nós vamos falar sobre tudo isso, e os dois últimos itens, que seriam taludes em solo, em rocha, em barragens, diques e secadeiras, eu, gentilmente, o José Lúcio, que é um especialista nessa área, não só nessa área, mas também nessa área, com muita experiência, ele vai discorrer um pouco mais sobre esses dois últimos tópicos, ok? Então, indo, voltando de cima para baixo, falando de edificações tipo residenciais e outras coisas, nós temos a nossa gloriosa 9653, que foi revisada, por último, em 2018. E é importante, embora seja conhecida, eu acho que por todo mundo aqui lida com esse assunto, é importante a gente deixar claro alguns itens dessa norma. O primeiro é o que eu extraí do próprio escopo, uns pedaços, para não ficar muito grande, que fala, essa norma especifica a metodologia para reduzir os riscos inerentes ao desmonte de rocha com os explosivos, em indústria de mineração e construção em geral, para a segurança das populações vizinhas, referindo-se a danos estruturais e apenas procedimentos com relação à resposta humana. O outro tópico, apesar de ser explosivo nas minerações e áreas urbanas, também ela diz que, para situações que envolvam riscos semelhantes, essa norma deve ser aplicada. E aí inclui-se o próprio item que a norma prevê, onde haja proximidade com cavidades naturais subterrâneas e, na ausência de estudos específicos para estes, que seria o ideal, essa norma pode ser aplicada como referência para avaliações de efeitos físicos provocados pelos desmonte de rocha. Muito bem, dito isto, vamos para o nosso caso mais banal e corriqueiro, que é a existência de edificações tipo residenciais no entorno de onde a detonação está sendo realizada. Também não precisa entrar em detalhes, porque ela é sobejamente conhecida, da grande maioria, de todos que mexem com esse assunto, mas é dividido por faixas de frequência, de 4 a 15 hertz, o limite de intensidade de vibração, que é medida pela velocidade de propagação da onda, a velocidade de vibração da partícula, ela varia de 15 milímetros por segundo e vai até 20 milímetros por segundo, nessa faixa de frequência. Aumentando a frequência, você pode se permitir uma intensidade de velocidade de vibração de partícula também proporcionalmente maior, chegando aos 50 milímetros por segundo em 40 hertz e se mantendo constante a partir daí. Abaixo de 4 hertz, que existe, obviamente, a velocidade de partícula já não é a maneira correta, a grandeza de aferir o grau de impacto que a vibração pode causar, e aí se utiliza o conceito de deslocamento de partícula, não mais velocidade de partícula, estabelecendo um máximo de 0,6 milímetros para essa grandeza. Muito bem, isso aí está na norma, qualquer um pode consultar quando precisar. E a norma não é explícita nesse caso, outro dia, pouco tempo atrás, eu tenho um colega que trabalha numa mineração importante lá no Sul, P. Luiz, eu preciso provar que essa norma aplica apenas para casas normais, para edificações normais, não está escrito, realmente não está escrito isso, está implícito, que você, como não dá para fazer uma norma para cada tipo de construção, ela parte do princípio que são construções normais, ou que é minimamente, num padrão minimamente aceitável de qualidade, senão fica uma variedade enorme, faria a fundação, material, se é alvenaria, se é pilavo, enfim, tem muita coisa que tem impacto nisso aí. Mas a gente sabe, como eu mencionei, que existem situações em que realmente a casa não atende a padrões mínimos de qualidade, e nem por isso você pode se dar o direito de acabar de roubar a casa. Afinal de contas, é uma propriedade particular, tem gente morando, tem gente que habita, e você tem que, no mínimo, não piorar a situação como ela está. Então, esses limites de 15 a 50 milímetros por segundo, que são aplicáveis para residências normais, eles caem, e aí nós temos que utilizar alguma outra norma, e eu escolhi a DIN 4150, que é a norma alemã, muito conhecida também no mercado, que mostra aqui em amarelo que estruturas que têm uma sensibilidade à vibração que não possam ser classificadas como ou industriais ou residenciais, que é a linha 1 e a linha 2, elas devem ser tratadas com limites inferiores. Ou seja, de 1 a 10 hertz, o limite seria de 3 milímetros por segundo, de 10 a 50 hertz, variando de 3 a 8, e acima de 50 hertz, de 8 a 10. Ora, então caímos de uma faixa de 15 a 50 milímetros por segundo, que a BNT recomenda, e chegamos em 8 a 10 milímetros por segundo, em se tratando de prédios históricos ou em mau estado de conservação. É uma diferença muito grande e que merece ser observada quando você tem uma interferência que se encaixe nesse tipo de situação, de descrição, ok? Muito bem. Vamos passar para dutos, que o nosso tempo é exíguo. Dutos. Dutos são qualquer tipo de dutos, de diversos materiais, de âmbitos e características, e o que ele transporta. Então, existe algum... Podemos até ter especificações ou algum órgão, que nós vamos ver isso mais para frente, que já dá de cara, olha, o meu duto suporta tantos milímetros por segundo de vibração e pronto, acabado. Ótimo, facilita muito a vida de quem trabalha. Só que na maioria das vezes, você não tem essa informação de pronto. Então, mas você tem como estimar a resistência, a vibração desses dutos, aplicando isso aí também, não é uma regra, não é uma lei, é um critério que eu adoto, já adotei em algumas situações distintas, nunca tive problema, também acho que nunca cheguei no limite para checar o resultado desse estudo, mas acho que é um estudo que merece, que para mim é coerente e demonstra, merece credibilidade. É um estudo publicado por esse tal de Dennis Allen Clark, nunca vi, mas que fala, que estabelece uma relação entre tensões que são suportáveis pelo duto e a velocidade de partícula, de vibração, de vibração de partícula. E tem um fator de escala aí no meio para fazer uma compensação. Então, ele consegue fazer uma relação numérica entre velocidade de partícula e tensão de flexão, para permitir estipular um valor de ppb. E a tensão de flexão é função das características do duto, conforme a gente vê aqui. Esse valor de tensão de flexão máximo é função de Ta menos Tl, o que seria Ta? Bom, Tf, o que nós queremos é a tensão de flexão máxima. Ta é uma tensão permitida, sugerida pelo Instituto American de Petróleo, no caso seria American Petroleum Institute, e Tl, a tensão longitudinal. Tanto Ta como Tl são calculáveis em função dessas outras variáveis, que seriam dados daquela tubulação. E aí, obviamente, você depende de receber essa informação. Você, que eu digo quem está detonando, que não é especialista no assunto, tem que ter essa informação do responsável, do proprietário da linha ou do departamento técnico, do projeto, enfim. E são valores facilmente disponíveis para quem é do ramo. Um é o limite de escoamento daquele material. O outro é um fator de projeto, que seria uma espécie de um redutor, de uma segurança, de um fator de segurança. Pensei a máxima pressão de operação, que vai depender da utilização daquele dudo, o que ele está transportando e a que pressão, como é que a pressão aquele dudo vai suportar. O diâmetro do tubo e a espessura do tubo. Tudo em polegada, porque esse estudo foi feito pela American Petroleum Institute. Então, os resultados são dados em PSI e as dimensões são em polegadas. Com isso, você consegue estabelecer o valor da flexão, de tensão de flexão máxima, que estaria aqui na abscissa, e a velocidade de partícula seria aceitável, dada uma reta que delimita essa correlação. Então, se nós tivermos mil polegadas, mil libras por polegada, desculpe, libras por polegada ao quadrado, você poderia ter, no máximo, cinco polegadas por segundo de velocidade de partícula. O que seria bastante restritivo. No estudo que a gente fez recentemente, deu quatro mil e tanto esse valor. Ou seja, ele daria acima de dez polegadas por segundo, que seria 250 milímetros por segundo. Então, estabelecemos como um valor limite 250 milímetros por segundo com folga. Ok, só que isso aqui é medido no próprio duto. Você teria que instalar o geofone ou o seu sensor no duto. E nem sempre isso é possível. Aliás, na maioria das vezes, isso não é. Esse exemplo aqui, essa foto que eu tirei aqui de um serviço que nós prestamos, era externo e pudemos, sem problema nenhum, instalar o sensor e aplicar diretamente aquele resultado. mas normalmente o que você tem é isso. É um duto passando no meio do mato, um oleoduto, um gasoduto, um mineraloduto, e você tem que, nem sempre é permitido, ou é viável, ou é por questão de segurança, até você escavar até chegar no duto para poder instalar o seu geofone em cima dele. Então, graças a Deus, alguém estudou, e aí nós temos duas referências no nosso meio, que é o Lewis Oriart e o David Siskind, que são dois autores bastante conhecidos para quem milita no ramo, e eles fizeram esse estudo, botaram um geofone, eu também fiz isso para comprovar depois, mas não com uma amostragem suficiente para estabelecer uma lei. Eles fizeram uma amostragem grande e chegaram a resultados bastante diferentes. Considerando que o V1 é a velocidade obtida na superfície do terreno e V2 é a velocidade medida no duto, e é fácil você fazer, põe um fora e um dentro da vala onde está o duto, você chegou a relações que variam de 4,4 em média, e olha, e tem um desvio padrão muito grande isso aí, os dados que eles usaram estão lá publicados nos livros deles. Mas mesmo assim, na média de 4,4 vezes maior o que você mede na superfície do que o que você mede ou o que seria a velocidade partícula que chega na tubulação. Siskind já chegou em uma relação menor de duas vezes, ou seja, é mais conservador e mais seguro usar o siskind que eu sempre usei. Então, se eu posso ter 250 milímetros no tubo para aquele cálculo que nós vimos anteriormente, isso significa que eu poderia ter 500 milímetros por segundo se eu medir na superfície. Não importa se esse número é muito grande, mas você pode partir de números menores. Olha, só pode 50 lá no duto. Ok. Mas você poderia, então, ter 100 milímetros por segundo na superfície, o que já facilita a vida de quem está detonando. Muitas vezes você está detonando a 2, 3 metros de distância dessa linha, que é abrindo uma vala para construir uma linha paralela. Como a gente fez no trabalho do mineroduto da Samarco, lá no Espírito Santo e Minas Gerais. Era exatamente isso. Se não me engano, eram 3 metros de distância. Então, já não é tão difícil você ter altas velocidades de propagação de partícula, velocidades de vibração de partícula, desculpe, numa situação como essa. Precisa ter critérios na hora de executar o seu plano de fogo. Ainda falando em dúvidas, é o que eu falei, às vezes você tem a sorte, como nesse caso, de a Petrobras a gente tem uma regra interna, que quem sou menores para discutir, isso já vem de cima para baixo, que fala para a presença de adultos enterrados decorrente da abertura de vala a fogo em sua proximidade, as detonações próximas a adultos existentes devem gerar velocidades de partículas menores que 254 minutos por segundo. Este é o critério de aceitação das detonações próximas a adultos existentes. Então, isso já vem pronto e você segue, não precisa fazer aquela calculeira toda, porque a Petrobras já definiu esse valor, pelo menos na obra que nós estávamos fazendo, não sei se hoje em dia já mudou ou se eles têm mais de um critério dependendo do tipo de dudo, de tubulação, mas é uma possibilidade que facilita a vida, porque é o próprio cliente que estabelece esse valor. passando para cavernas, eu falei lá atrás que a 9653, 2018, ela pode ser utilizada para ter uma estimativa de grau de risco em cavernas e outras situações, desde que não haja estudos específicos para isso. Nesse caso, existem, e não tem valor de norma, porque não é uma norma, mas são duas apostilas, vamos chamar assim, porque ainda está na forma de apostila, na forma física, que foram emitidas, preparadas e emitidas pelo CECAVE, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas, que é um órgão que faz parte do ICMBio, que hoje está em voga no noticiário, que, por sua vez, é parte do Ministério do Meio Ambiente, que está mais em voga ainda. Não vamos entrar nesse mérito agora. Então, o CECAVE é um órgão específico para tratar de conservação de cavernas. E ele emitiu esses dois documentos, que são complementares entre si, contribuição técnica à análise de estudos ambientais e orientações básicas à realização de estudos ambientais. Nesses estudos, resumindo, tirando só, pensando aquilo que nos diz respeito, eles já fazem referência, inclusive, à 9653, e isso aqui está extraído ipsilíteres do documento. Considerando o princípio de precaução e tendo como referência a norma 9653 e a DIN 4150, que é aquela que trata de vibrações intermitentes, transientes e contínuos, são apresentados limites recomendados para o critério de segurança estrutural das cavernas. No nosso caso, que é caracterizado como caráter intermitente, porque tem os retardos, que são várias detonações em sequência, ele estabelece valores de 5 milímetros por segundo como critério de segurança, ou seja, é bastante restritivo, desde que você não tenha um estudo específico para aquela cavidade. se você conseguir demonstrar que mesmo gerando vibração de partícula maior do que 5, não há nenhum dano para a caverna, é aceitável que você utilize esses valores maiores. Mas, se você está às cegas, quando chegou ali e tem que detonar e tem uma caverna, para não ter problema, é bom respeitar o valor de 5 milímetros por segundo para não vir o pessoal do meio ambiente em cima depois responsabilizando você como o causador de eventual dano. Concreto em diferentes fases de cura, porque nós já falamos de o Sussumo, que é um engenheiro conhecido nosso e até cliente, como ele já falou numa publicação que, como se sabe, quando o concreto fresco ou verde, um processo de cura, se submetido a vibrações, pode ter sua resistência diminuída. Esse Rolsheiser em Design também disse em público que, concreto, com menos de 24 horas de idade, é particularmente vulnerável ao enfraquecimento de suas propriedades. Então, é muito comum, e aqui tem fotos de trabalhos que nós já realizamos, que você tem uma atividade de detonação e, próximo a ela, você tem uma... você tem uma... Desculpe, tocou. a obra sendo tocada, sendo concretada. Então, você tem uma variação, esse é um critério entre vários outros, qualquer publicação que você abra, você vai ter um critério diferente, talvez, mas você tem que escolher um, muitas vezes. Nós escolhemos, já há muitos anos, isso eu até herdei do Benedito Sintra, que é um engenheiro conhecido por muitos, infelizmente, já nos deixou, mas que foi meu pai nessa área e ele usava, não é dele o critério, mas ele usava, o Niebre também, é outro colega bastante conhecido, também usa, enfim, e eu passei a usar porque eu não tenho como contestar. Então, até três horas de cura, o concreto está pastoso, está líquido, praticamente. Então, ele suporta grandes vibrações porque volta ao que estava antes, você passar uma vibração para um meio praticamente líquido, não causa quase nada. A partir de três horas até onze horas é a fase mais crítica, porque ele já está com alguma liga, com alguma pega, e ele é muito sujeito, muito fraco ainda, não tem resistência, tá? Atenções. Então, 38 milímetros por segundo é o máximo aceitável se você tem o concreto nessa idade de cura, de pega. A partir daí vai aumentando novamente, 51, de 11 a 24 horas, e entre 24 e 48 horas, 102, e a partir de 48 ele já chega numa situação mais confortável, onde a cura já ocorreu, né? Principalmente quase, se não 100%, não sei, mas em boa parte ele sustenta vibrações maiores sem causar danos, tá? Então, há que se observar sempre quando se... isso aqui é uma mineração, isso aqui é uma obra de construção e que está em expansão, e você está escavando e está concretando, escavando de um lado e concretando do outro, distâncias muito pequenas, muita atenção para isso, tá? Existem outros critérios, conforme eu falei, existem diversos, esse é um que foi determinado até no projeto de integração do Rio de São Francisco, né? E também na construção da hidrelétrica de São Manuel, o Furnas, né? O cliente, eles já estabelecem critérios diferentes daquele que nós vimos agora há pouco, tá? Estou só citando por alto, não tem como entrar em detalhe em cada valor desse, só para dizer que existem critérios, e a gente tem que correr atrás e buscar da melhor forma possível aquele que melhor se aplica à sua situação, tá? aí entra em estruturas diversas, tá? Que eu chamei de torres de alta tensão, por exemplo. Olha, você tem uma mina aqui, grande, e torres de alta tensão que atravessa a mina, os cabos estão saindo de um lado e chegando do outro lado da casa, tá? E a preocupação natural, o que a vibração dessas detonações poderia estar causando nesses cabos, nessa estrutura como um todo, no sistema de alta tensão. então é importante ter essa aferição, da mesma forma que em piers de embarcação, isso aqui é lá na Ilha Conceição de Niterói, tanques, tanques subterrâneos aqui de água potável de uma indústria, mas poderia ser de gasolina, isso aqui é de uma central de energia solar, painéis solares gerando uma central de produção elétrica, imagina você causar um dano nessa estrutura, tem um prejuízo enorme, né, de interromper esse fornecimento, aqui uma ponte de ferroviária, né, também, que merece todo cuidado para não sofrer abalos em havendo uma detonação próxima, tá. Em áreas urbanas é normal você ter tubulações de água, gás de telefonia enterradas e muitas vezes você está detonando do lado e nem sabe que ela existe. Então, é importante pesquisar, procurar saber o que que passa no entorno, né, e tomar as devidas precauções para minimizar esse impacto. Normalmente, essas empresas, elas são responsáveis para dar um limite de trabalho para você. Se você entrar em contato na Congás, não é na área, não no telefone normal, mas na área técnica da Congás, você consegue essa informação. Aqui, por exemplo, em São Paulo, tá vendo? Do lado aqui do Rio Pinheiros, estão abrindo, escavando em rocha, tubulões e passando do lado de uma linha de alta tensão, tá? Enterrada, né? Então, é necessário todo o cuidado para fazer monitoramento nessa região. Aí, entra na parte de equipamentos, de instrumentos, de elétricos, eletrônicos, isso aqui é uma central de computação, simplesmente a central brasileira do banco 24 horas. Imagina, se você causa um impacto, que cause algum dano nesses monstros, computadores monstros aí. Então, é importante saber o que está próximo, principalmente em áreas urbanas, uma questão de metrô, alguma coisa assim, e procurar não só ver o prédio, mas o que tem dentro do prédio, né? O que ele faz? É um laboratório, é uma central de computação, enfim, tem equipamentos, instrumentos que são mais sensíveis do que o prédio, a vibração, é bom medir, porque se você causa uma interrupção num sistema desse e alegadamente foi provocado pela detonação, meu Deus, vai ser difícil você compensar o prejuízo dessa empresa. Aqui tem painéis elétricos, instrumentos, equipamentos de precisão dentro de uma indústria, que mais uma torre de computação, enfim, são situações que a gente não vê muitas vezes porque está dentro de uma fábrica ou de um prédio ou de um escritório, mas é importante observar que eles possam existir. Ok? Próximo, já disse, para encerrar, já estou no meu tempo aqui, chama a atenção que tanto a 9653 como a deliberação do COPAN, ele chama a atenção para que um relatório de ensaio sismográfico, que é aquele documento que você vai usar para mostrar que você está trabalhando dentro de parâmetros aceitáveis, ele deve ser elaborado e emitido por profissional ou laboratório de ensaio pertencente à RPLE, podendo alternativamente, que no Brasil é o mais comum, ser reconhecido por uma rede metrológica em âmbito estadual integrante do fórum, ou ainda por profissional legalmente habilitado com registro norma de classe competente e tecnicamente capacitado. Isso para você poder usar esse relatório para prestar como prova contra algumas questões que envolvam o órgão oficial. O COPAN fala mais ou menos uma mesma coisa, são considerados vários para fins de medições ambientais, os relatórios de ensaios certificados emitidos por laboratórios que comprovem atendimento a pelo menos um dos requisitos. Ser homologado para os ensaios e calibrações realizadas junto à rede metrológica estadual. Então, não basta você pegar um aparelho, colocar lá, medir, solta lá o relatório, pronto, mediu. Quem que mediu? está qualificado essa pessoa? O aparelho, obviamente, tem que estar calibrado, mas isso é condição básica. Mas a forma com que você fez essa medição também tem importância. Então, para não gastar dinheiro à toa, é bom saber se aquele trabalho está sendo feito de forma a atender as normas pertinentes brasileiras a esse tipo de assunto. Concluindo, nossa mensagem é que nós devemos nos antecipar as reclamações, evitar surpresas, prevenir, não é correr atrás. Para isso, o melhor caminho, independente de se concordar ou não com o que a norma estabelece, é melhor seguir a norma. Pelo menos você tem um documento que você pode seguir a norma, você encurta as discussões e, na maioria das vezes, não todos devem ganhá-las. Auxilha a norma, especificações técnicas e boas práticas relacionadas com o desmonte de hoje. Para quê? Proteja a sua empresa, o nome da sua empresa está em jogo, a sua reputação individual como profissional, é você que está responsável por aquela detonação, é o seu nome que está ali. Temos colegas aí que estão passando problemas sérios e colegas de ilibada, reputação, grande experiência. Por quê? Porque deu zica lá, não sabe nem se foi ele, mas até prova contrária ele é o responsável por dano gerado. E vou citar aqui o nome, mas acho que muitos de vocês sabem de quem eu estou falando e de que situação eu estou falando. Então, proteja a sua empresa, a sua reputação e, mais do que isso, a comunidade vizinha, a obra ou a mineração ou a pedreira que, afinal de contas, ela não tem culpa de estar ali e o meio ambiente como um todo que é o que mais está em voga atualmente. Deixo aqui um merchandising que não fui solicitado pelos meus colegas, mas maiores detalhes, muito mais detalhes, aliás, muito mais informação, dados e limites, vocês podem encontrar em duas publicações que eu recomendo, que são as publicações aqui em português, que são raras, que graças a Deus temos essas duas, uma do o Gelo Carlos Manuel Niebre e o outro do nosso colega de hoje de apresentação, que é o José Lúcio Piero Geraldi. E vocês estarão muito mais bem orientados seguindo o que esses nossos mestres nos colocam. Era isso que eu tinha para apresentar e agradeço a atenção. Como é que eu volto aqui? Já voltou. Pronto. Estamos aqui também, Luiz Eduardo, com a assistência do Rodolfo Concuruto Pires, Jefferson Baroni, José Paulo Dieg, Sérgio Tocuto, Alaor Coelho Júnior, Felipe Sintonio, Israel de Souza, Meio Ambiente Ambiental, Pedro Dornelas, Vera Brautigan, Alexandre Lotes, Srom Rebouças, Renata Albuquerque, Alaor, está aqui perguntando das perguntas, podem fazer aqui mesmo, Clécios Carvazin Jaime, Bergson Cajueiro, Dani Busman, Marcelo Parreira, Viteicu, Nicolas Vinas, Lucas Ramos, Paulo Roberto Carneiro Peixoto, Atílio Consone, Edivaldo Aparecido de Meira, Orlandino Santos, Carlos Fernandes Valente, Beto Ortigão, está aqui também. Opa, mas bastante gente aqui, viu? Beto Ortigão, cadê o Beto Ortigão? Está aqui. Edson Félix, Carlos José Batista da Silva, Juliano Bernardes Léves de Oliveira Guimarães, Atílio Consone, Larissa Medeiros, Ana Carolina, Sérgio Tocudo, Marcos Oliveira, Carlos Magno Muniz e Souza, Jefferson Foquesato. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aqui, que eu faço para vocês, mas Manezinho da Explosão está aqui com a gente, Tadeu João também entrou aqui de Curitiba, José Rojas também está aqui, saludos a todos, então, de fora do Brasil. Então, Manezinho da Explosão, eu vou passar o filme que você pediu para a pessoa ver, da Berrine, para você poder fazer esse filme. Por favor, Juliana, passa para a gente o filme da Berrine. O Fantástico começa com uma cena de impacto inédita na TV brasileira. Uma implosão em super câmera lenta. 15 mil toneladas de concreto, aço e ferro desabam e revelam detalhes, se percebem a olho nuvo. Uma imagem fascinante. O prédio de 26 andares no Centro Comercial e Financeiro em São Paulo foi derrubado para dar lugar a um complexo empresarial. Ontem, a equipe liderada pelo engenheiro Manuel Dias instalou os explosivos nos pilares. Na implosão, nós prevêmos o centro de 100 quilos, e a gente vai colocar a gente para que os pontos de retonação. As explosões foram programadas para acontecer um ponto para a outra, em intervalos de milésimos de segundo. Uma implosão muito difícil, uma área de ensinamento urbana, que o prédio é um próximo. Hoje de manhã, às 10 horas em ponto, um detonador como esse deu início à implosão. Repare que o edifício cai inclinado para a rua. O objetivo é exatamente preservar os prédios. Em apenas 4 segundos, o edifício veio abaixo. Mas, com a super câmera lenta, o que os seus olhos mal conseguem enxergar se transforma num espetáculo. Para não terem esse efeito, a implosão foi gravada em 20 segundos de velocidade, 600 quadros por segundo. Compare com a imagem normal, como a que você está vendo agora, de 30 quadros por segundo. É um visual incrível, né? A câmera especial consegue captar o exato momento da detonação. Nesses pontos aqui, isso aqui são detonações. Pela primeira vez numa implosão no Brasil, os engenheiros deixaram 20 piscinas de criança de mil litros dentro do prédio. Nós procuramos analisar os efeitos da poeira nas implosões. Veja o rastro da detonação e o momento em que as piscinas explotem. O prédio começa a quebrar antes mesmo de bater, né? Ele fragmenta na própria queda. Isso nós já detectamos em algumas fotos, mas não tem esse nível de precisão. Um show de tecnologia. Os técnicos pensaram o trabalho de remoção dos escombros que devem durar 15 dias a um mês. Boa tarde a todos. Manezinho, fala um pouquinho pra gente desse vídeo. Na verdade, Zé, esse vídeo viria numa outra sequência, mas eu acho que até o fato de ter começado por ele acabou causando um impacto maior, né? Uma implosão sempre é um espetáculo que chama a atenção das pessoas. Então, essa inversão acho que acabou até colaborando pra aguçar a atenção de todos. Quando a gente se propôs a fazer essa web, eu comentei que daria minha contribuição com alguns casos práticos, reais, numa sequência cronológica, voltando aí a 1977, quando eu fui fazer um estágio junto com o Lampadinha, lá na Pedreira Itatinga. O engenheiro era o João Pifer... João Francisco Piferlemi, o Chicão. E justamente no primeiro dia desse estágio, ele não estava na Pedreira, e foi a primeira vez que eu vi uma dinamite. Inclusive, era o Tovex, acho que era o Tovex 800. Foi a primeira vez que eu vi sismógrafo, o Cerelo do IPT estava lá, com o VS 1200, aquele que é a revelação com filme, e o ADVP, né? O Acelerador Digital de Velocidade de Partícula, que era uma inovação na época. O IPT desenvolveu, era um sismógrafo bem prático e importante. Nesse dia, na detonação, houve uma reclamação com a chegada, inclusive, de uma viatura da polícia. E nós tivemos que ir na casa de um reclamante que alegava que a explosão tinha lançado pedras no telhado dele. E nós chegando lá, realmente constatamos as pedras em cima do telhado, só que todas arrumadinhas, sem que tivesse voado da pedreira, e com o intemperismo que mostrava que não era de uma detonação recente. Esse episódio representou um cartão de visita para os próximos mais de 40 anos da minha profissão, principalmente na primeira década de 80, onde atuei muito nessa área de controle de vibrações. Primeiro, em Tucuruí, eu tive o privilégio de me formando. Eu fui trabalhar em Tucuruí, que foi um berço de ouro, especificamente como engenheiro residente no controle de vibrações. Em Tucuruí, eu tive acesso a todas as atividades, todas as modalidades de desmonte rocha, de ser aberto, desmonte cuidadoso, galerias, túneis, enfim. Em Tucuruí, exemplo de outras barragens, as detonações eram disciplinadas com a utilização da equação de Devine, que tem como parâmetros a distância, a quantidade de explosivos em quilos e a velocidade de partícula. Então, essa equação era obtida através de uma série de ensaios. O Zé Lúcio vai detalhar melhor o procedimento, como é que se obtém isso através de um gráfico bilog. Aparece uma reta a partir de vários testes. A partir dessa equação média, você tem uma envoltora de máxima energia que define uma equação que vai disciplinar a atividade. Em Tucuruí, as especificações lá eram secadeira, por exemplo, 5 centímetros por segundo, valores próximos de alguns que o Luiz Eduardo comentou. A figura da idade do concreto era contemplada também. As especificações eram de velocidade de partícula de 3, 5, 7, 10 centímetros por segundo para cada idade do concreto no sentido de se obter a cura sem causar danos. em Tucuruí, realmente, eu tive o meu primeiro contato com essa ciência do controle de vibrações, onde você leva em conta a utilização de equações que disciplinam o dimensionamento da carga máxima para o espelho. Tempos depois, já na Britannite, a pedido do engenheiro Bruno Grandônico da Camargo, ele pediu para fazer uns ensaios lá na Nascimento Eldorado, em Apiaí. E as limitações na época permitiram apenas seis pontos, que é muito pouco para você obter uma curva representativa do fenômeno, comportamento dinâmico do maciço rochoso, você precisa de dezenas de pontos. E eu, contando apenas com seis, me propus a fazer uma, entre aspas, uma gambiarra e apresentei para ele um relatório com todas as ressalvas que se faziam necessárias, e onde eu sugeria que diante da emergência, diante da excepcionalidade, poderia-se usar a equação de Tucuruí adotando-se, e eu lancei alguns critérios lá, adotando-se fatores de segurança para atenuar a quantidade de explosivo liberada para cada situação de distância e velocidade de partícula especificada para cada estrutura. Ele, quando lê o relatório, o Bruno era uma pessoa muito safa, muito esperta, ele começou a dar risada e falou, pô, Manezinho, você acabou de criar aqui a equação universal de Tucuruí, quer dizer, Tucuruí vale para todas as situações. E esse episódio acabou se espalhando na Britannite, o pessoal usava a equação também com essas ressalvas, e são situações onde quando você não tem um sismógrafo, você não tem um estudo detalhado em áreas remotas, de menor responsabilidade, você pode se valer de um artifício como esse, a própria distância escalonada contemplada na NBR 9653, são ferramentas que nos ajudam a conviver com algumas detonações sem maior responsabilidade, mas sabendo que você vai detonar com segurança a partir da adoção desses parâmetros aí, seja da equação com o fator de segurança ou distância escalonada ou uma outra ferramenta que seja aceitável do ponto de vista da engenharia. A partir daí, eu convivi na década de 80 com dezenas, centenas de pedreiras, minerações e barragens atuando diretamente nessa área. Convivi com algumas situações que beiravam até uma coisa meio bizarra, né? Certa vez, eu acho que em 1985, eu estive em Campo Morão, que eu classifiquei como a capital mundial dos fenômenos paranormais, porque as detonações de uma pedreira acabaram representando, acabaram sendo o vilão de uma situação onde todo mundo estava reclamando o comércio, as casas, um aviário, uma granja lá com galinhas, com mortandaria de galinhas, enfim. Mas era uma situação muito exagerada, extrema, a partir de palestras para a comunidade, orientações e até mesmo a adoção de um bumbo para criar um ruído de fundo por conta das detonações que causam estresse, no caso lá das galinhas, em outras situações causam estresse para peixes. Já usamos essa sistemática, essa metodologia de detonar um bumbo minutos antes, aumentando o ritmo e a intensidade na proximidade desses animais, em zoológico, em pirassununga uma vez, enfim. São procedimentos aliados a outros no que concerne ao controle de vibrações de carga máxima por espera, o deslocamento de ar que gera quebra em vidraças, onde nós conseguimos provar que as reclamações não tinham procedência, enfim. Mas são situações que, num primeiro momento, o explosivo acaba sendo o vilão da história. E tem situações que causam muita preocupação, até do ponto de vista da intuição. para a maioria das pessoas, imaginar um prédio, exemplo desse da Berrinha, um prédio sendo implodido, desabando, ao lado de um outro prédio que estava apenas 3, 5 metros. De 3 a 5 metros, o ponto mais próximo era 3 metros. Era uma situação muito complexa, difícil, a atuação dos encarregados aqui viabilizaram a viabilidade do trabalho, e na época a gente destacou isso, e quando nós fomos a primeira vez com o coronel Jair Paca da Defesa Civil, ele, quando chegou lá, ficou até contente, falou, pô, Manezinha, essa implosão vai ser legal, são dois prédios, vai ser uma implosão bonita, eu falei, não, coronel, não é dois prédios, será apenas um prédio, o outro tem que ser preservado. E na época ele achou que era uma loucura e era realmente uma situação muito complexa, onde a gente classifica hoje essa implosão da Berrinha como uma das três mais difíceis no Brasil, ao lado do prédio da CESP, na Paulista, quando ainda o engenheiro, falecido engenheiro Hugo Takahashi, a quem sempre nessas oportunidades eu reverencio a sua memória, e o Palácio 2 no Rio também, então são os três trabalhos mais complicados. Mas é uma situação favorável, diferente, por exemplo, da implosão da Fonte Nova, a Fonte Nova nós tínhamos lá 2.500 residências de baixa qualidade, mais de 100 prédios tombados pelo patrimônio histórico, Luiz Eduardo destacou as restrições maiores para prédios que têm essa característica, e o nível de reclamação lá se concentrou em apenas cinco reclamações, sendo que só duas prosperaram, e que implicou em alguma intervenção para a correção de alguma trinca, uma pintura, enfim, mas um dano muito pequeno perto da grandiosidade do trabalho que foi lá a implosão da Fonte Nova, e de número de moradores e de estruturas delicadas que existiam no entorno. Então, tanto na Fonte Nova com essas restrições como na Berrine para essas distâncias, a gente consegue viabilizar as detonações com carga máxima por espera, se valendo dos artifícios que os detonadores nos permitem. No caso da Berrine, dá até para fazer uma analogia para um evento que chamou muito a atenção do mundo, que foi o atentado lá do Ortrade Center de 11 de setembro. No caso da Berrine, como em todas as implosões, quando você implode o prédio cai, a gente coloca os sismógrafos, você emite um laudo, faz a vistoria de perpétuo, antes dos trabalhos, e o nível de vibração acaba ficando abaixo do que determina a NBR 9653, que é uma norma que foi implantada, começou a ser estudada no início da década de 90, e na época e até hoje não existe um estudo específico para a implosão, então ela foi usada como uma ferramenta com excelentes resultados e nós sempre convivemos com as limitações impostas pela NBR 9653, sem problema nenhum, e nunca nenhuma reclamação prosperou chegando ao nível do que destacou o Luiz Eduardo a nível judicial. Um bom relatório de vistoria da área perpétua, um relatório da sismografia, um relatório que tem, que costuma inibir a ação dos reclamantes, tudo isso associado a empresas com credibilidade, o IPT, uma USP, que sempre participou, a Tecnoblast, outras universidades espalhadas aí pelo Brasil, então a qualificação de todas essas entidades e boas práticas de engenharia faz com que haja essa confiança. E no caso, então, da Berrine, que é um exemplo que chama atenção e eu quis colocar, apesar do pouco tempo disponível, da Berrine você tem, após a implosão, você tem a retirada do entulho e quando da cravação das estacas metálicas, é utilizado um equipamento de pequeno porte, que é o batistaca, com bloco, só que é um bloco até pequeno, mas com a concentração em peso muito grande, e esse batistaca é que vai gerar trincas nas residências ou nas estruturas circunvizinhas, ali no caso da Berrine é nos escritórios. As empresas construtoras normalmente até prevêm já uma verba para ressarcir os danos devido a atividade desse equipamento, e nós na implosão não fazemos isso, por conta da confiança e a credibilidade que o método já angariou. A comparação que eu ia fazer com o World Trade Center é que o Bin Laden, terrorista, quando da queda das duas torres, ele tão somente queria acertar as torres com o avião, depois ele reconheceu que não era a intenção dele derrubar, superou as expectativas, e a partir do choque do avião, que tinha 58 metros de envergadura, o prédio tinha 62, a explosão e o incêndio que afetou as treliças, esses três fatores substituíram o explosivo quanto das nossas implosões. Sendo que esse vazio criado por essas três entidades, o choque, a explosão e o incêndio, esse vazio é o mesmo vazio que a gente cria nas implosões, num sequenciamento de tempo, de tal forma que você gera o colapso da estrutura. O colapso, lá funcionou um colapso sucessivo com as lajes, os prédios, a parte de cima dos prédios com dezenas de andares foram descendo, as lajes foram se juntando e ele acabou criando um batistaca gigante. Esse batistaca gigante, se vocês notarem as filmagens dessa tragédia na época, quando as torres caíam, os prédios que estavam em volta, em função dessa solicitação dinâmica extraordinária, por conta desse batistaca gigante, levou a queda desses prédios, até na época se cogitou que fossem implosões, tivessem dosado explosivo, mas não, foi o nível de solicitação dinâmica causado pelos dois batistaca que levaram à queda desses prédios. Então, são situações em que revelam que as implosões, do ponto de vista do controle de vibrações, é uma atividade bastante confiável e segura, e isso pode ser extensivo para outras atividades, seja na área de mineração, nas pedreiras, as obras civis, estradas, túneis, escavações subterrâneas, detonações especiais, enfim, o controle de vibrações, por conta de equipamentos de última geração, toda a conscientização que o Luiz Eduardo chamou a atenção, o trabalho de esclarecimento, emissão de laudos responsáveis, faz com que seja uma atividade muito respeitada e com muita credibilidade, e pequenas ações, pequenas iniciativas de, às vezes, até má fé, outras vezes, ingenuidade, querendo levar vantagem sobre a situação. Na verdade, felizmente, ao longo de mais desses 40 anos, nunca vivemos uma condição extrema ter sido levada a bom termo uma demanda judicial. Eu costumo até brincar de uma relação para encerrar, para liberar para o Zé Lúcio, costumo brincar que, numa implosão, ligou um morador revoltado, indignado, dizendo que a casa dele tinha sido toda danificada, que tinha quebrado os vidros, o telhado, enfim, e aí eu argumentei com ele e falei, meu senhor, deve estar havendo algum equívoco, porque a implosão está marcada para amanhã. Ele falou, então amanhã eu ligo. Então, essa brincadeira mostra, muitas vezes, que essa figura do oportunismo está presente, mas esse oportunismo é inibido por conta de toda essa sequência de procedimentos que vão a favor de fazer a arte de detonações em qualquer atividade, uma arte bastante segura e com credibilidade junto à opinião pública. É isso aí, Zé. Muito bom, muito bom, manezinho da implosão, Manuel Dias. Eu vou passar a palavra agora para o José Lúcio Pinheiro Geraldi, que conhece tudo também sobre esse assunto. Nós temos aqui muitas perguntas, muitas manifestações, e depois eu volto com todas as apresentações para a gente já passar para o Zé, para ele começar. Quer que eu comece com o filme, José Lúcio? Pode ser? Pode ser? Pode ser no final, porque eu vi uma exposição, boa tarde a todos, quase boa noite, sobre exatamente a evolução da instrumentação sísmica como uma arma de engenharia. e esse filme final, esse filme final, mostra exatamente os estudos que a gente tem desenvolvendo para ter resultados positivos. Ok? Então, eu gostaria de começar, Zé, com a parte, contando alguns casos nesses mais de 50 anos escavando rochas pelo Brasil, pela África, pela América do Sul, pela República Dominicana, da República Central, e Deus ainda me deu força e ainda estou trabalhando. Então, eu gostaria de ser histórico para todos. Vamos lá? Bora! Em frente! Primeiro, começa com a história da própria instrumentação sísmica, não sei se todos sabem, a instrumentação sísmica nasceu no pós-guerra. Acho que já vai mostrar esse seria o final. Estou tirando o filme. Aí, tirei. Bom, então, a história da instrumentação sísmica começa no pós-guerra. Incrível. Nos anos de 47, 48, grandes demolições, principalmente em Berlim, para limpar a área, tal a destruição da cidade. e o manézinho alemão entrou lá, derrubando estruturas, implodindo estruturas. Esses começaram a incomodar muito a vizinhança. E aí, começaram a surgir os primeiros estudos cientistas, organismos internacionais que começaram a estudar o efeito dessas vibrações nas casas vizinhas, intactas, algumas com pequenas fissuras da guerra que foram abrindo, que foram caindo. Aí nasceu a instrumentação sísmica, o controle de vibrações. E, dessa época, tem o Papa, até hoje, na minha opinião, que é Langeforscht, o sueto, e o próprio US, United States Bureau of Mining, que hoje não trabalha mais. Mas que prestou ao mundo também grandes vícios nessa área. Paralelamente à história da instrumentação do controle de vibrações, também vem a evolução dos equipamentos. isso foi primordial. Quando eu comecei aqui no Rio a fazer os tunis do pepino que já estava em obra, isso foi em 1909, eu trabalhava numa empresa super especializada em escavações e que já queria fazer instrumentação sísmica. Só que os aparelhos existentes para instrumentação sísmica eram cinco ou três que precisavam de dois caras muito fortes para pegar, tirar da caminhonete e colocar no ponto de instrumentação. E, além disso, os resultados saíram num filme impresso Kodak e você tinha que ler aquelas ondas, medir, mensurar aquilo e fazer sombras. Então, além de ser uma instrumentação difícil de fazer, ainda tinham grandes possibilidades de erro nas interpretações. hoje em dia, esses móveis são aparelhos sensacionais, evoluídos, leves, de baixo custo e que permitem ao engenheiro que trabalha com desmonte de rocha, com escavação de rocha, um monitoramento completo para não ter dúvida de nada. Então, essa evolução é muito importante e hoje nós chegamos num ponto onde eu gosto de afirmar, não se faz escavação de rocha, monitoramento sísico, seja ela afastada ou seja ela próxima de edificações. Zé, mas por que você usa monitoramento sísico afastado? Porque quando os parâmetros detectados são muito ruins, o meu plano de fogo pode estar errado, a intervenção pode estar... Eu me ajudo a corrigir, não do ponto de vista de danos, mas do ponto de vista operacional. Bom, dizendo isso eu queria então começar aqui, o que é a vibração gerada numa detonação? É a transferência de energia para a rocha, para o maciço remanescente, o maciço que está sendo fragmentado e para o meio ambiente. Essa onda de choque, essa onda de choque nas bodyways, elas nascem na detonação e vão amortecidas no maciço rochoso e passam também para o meio ambiente. Se o que passa, o que você gasta mais vai para o maciço rochoso e produz grandes impactos ou vai para o meio ambiente e para a mesma coisa, você tem que curtir. E é aí que a instrumentação é o grande auxiliar. Quando você faz uma medição de uma vibração, o sismógio te dá resultados, desenha para você um sismograma e calcula para você, determina para você velocidade partícula, aceleração e frequência. Esses são realmente os três parâmetros que uma instrumentação sisma te fornece que você tem que controlar. Você deve fazer, e isso é muito importante, antes de um trabalho de desmonte, principalmente desmonte urbano, e é um procedimento que a gente faz há anos, fazer uma vistoria cautelar numa área que envolve o epiceto das detonações. Por exemplo, nós vamos começar agora uma em Niterói, uma derrocagem subaquática. nós vamos fazer vistorias sistemáticas, não, iniciais, raio de cinco metros, num raio de cem metros e num raio de duzentos metros. Isso por quê? Porque a pancada geral é diretamente porção da carga que você usa instantânea, por retardo, a chamada CME, e é inversamente proporcionada à distância. ou seja, quanto mais você se afasta do epicentro, menor fica a sua vibração. Mas o que acontece é que quando você tem em edificações, principalmente edificações muito antigas, edificações mal feitas, você tem defeitos gerados até na própria existência dessa edificação, esses defeitos certamente vão se agravar nas detonações, por mais controladas que elas sejam. Então, eu falo com todo mundo, é essencial e hoje você tem firmas, empresas que têm fé pública. Se o camarada não deixa você fazer uma vistoria na casa dele, ele simplesmente faz uma atazinha, assina e comunica. Olha, fulano não deixou a vistoria edificação dele. Pronto. Então, o diretor fulano vira reclamar. Não adianta. Então, isso a gente faz como um procedimento inicial. O procedimento posterior é montar equações, e tem aí as velhas de Lange, que associam carga-distância. Você tem como fazer, através dessas equações, a projeção de velocidades de partículas, ou seja, impactos que você vai gerar com as suas detonações, de acordo com carga-distância. Carga-distância. Então, todas as vibrações são diretamente proporcionais às cargas que você usa, e inversamente proporcionais às distâncias. Então, você fez a vistoria, você fez as suas equações, e chama os testes. Pronto. Antes de começar, efetivamente, o seu desmonte. Ou, então, aproveita as ações iniciais de desmonte, que, naturalmente, vão ser cargas menores, instrumenta e faz o casamento com as equações. Você começou a trabalhar de forma correta. Quando a gente fez o pepino e o joar, a gente trouxe esses monstrengos dos cinco e instrumentávamos já as casas maravilhosas que tinham ali no alto de São Corrado. Já instrumentávamos para ter essa segurança. Era uma agressão, eram dois túneis de grande sessão, puro explosivo. Então, a gente já controlava. E daí, para frente, até as últimas escavações do metrô Barra e os 35 quilômetros de túneis que nós fizemos no Rio, todos instrumentados, rigorosamente, todos. Sabe quantas reclamações a gente tem do metrô Barra? Nenhuma. Nós passamos por baixo do Leblon, passamos por baixo de Ipanema, passamos por baixo da favela da Rocinha, onde nós tivemos que tirar pessoas humildes que moravam em casas que a gente tinha medo de cair com a detoração. Não era nem de braça. Mas, então, é um controle absolutamente essencial. Há mais de 30 anos, a GeoRio exige que todas as pedreiras do Rio instrumentem as suas atuações. Aqui, é proibido detonar sem instrumentação. Proibido. Todas têm que detonar e, no final do mês, sempre uma empresa especializada, nunca o dono da pedreira, sempre a especializada, emite um relatório. E por aí vai. São Paulo, aconteceu um negócio engraçadíssimo nos anos 80, com o, então, ele era prefeito, governador, maluco. Baseado na norma brasileira, que depois foi revista, ele contratou serviços especializados, acho que de uma equipe do IPT, e passou a instrumentar pedreiras. Uma das urnas que foi retirada do São Paulo foi parte da linha 6, aí no alto de Brasilândia. Ele instrumentava com as seguintes condições, metade da vibração permitida na nova, da amplitude, né? Se a detonação da pedreira não ficou na metade da vibração permitida, e se o impacto do pulso de ar atingir os limites da norma, essa pedreira assinava um taque e fora de São Paulo. Com isso, o Maluf limpou, tirou todas as pedreiras de dentro da cidade de São Paulo, pela periferia. Usou a cisma como uma arma e se deu muito bem. Então, é muito interessante essa sequência da vida da instrumentação císmica como isso, né? As normas brasileiras, as normas internacionais, com pequenas variações. Nós temos aí a da BNT, a 9653 que o Luiz citou, que foi em 2018, que tem limites, né? Impacto, os limites de velocícola de acordo com a frequência registrada pelo sismograma. Para baixas frequências, o nível de velocidade de partícula tem que ser menor do que para médias e altas frequências. Todo mundo usa, todo mundo usa com excelentes resultados, né? Você nunca trabalha no máximo, que é 50 milímetros por segundo. Por exemplo, aqui no metrô, nós atribuímos que o máximo não podia passar de 20 milímetros por segundo. Qualquer arranhãozinho nesse limite, a gente ajustava plano de fogo. qualquer. Isso tem sido uma prática normal. Depois, apareceu a norma da CETESB, que eu chamo a atenção de todo mundo. Quando começamos a linha 6, nós tivemos uma reunião de projetistas, consultores e especialistas na CETESB, onde a gente mostrou, e pode ler que está no corpo da norma. a norma não é para porque a norma da CETESB é muito rigorosa. Enquanto o máximo de velocidade de partícula na norma da BNT é 50 milímetros, na norma da CETESB é 4,2 milímetros por segundo. É praticamente inviável se você fosse usar essa norma para Deus. Ela não é. E está escrito na norma isso. Isso criou uma discussão engraçada em São Paulo. Ela é uma norma de incomodação. Ou seja, acima desses níveis, você começa a perturbar os seus vizinhos. E aí você tem que obedecer. Se você não conseguir colocar os seus níveis máximos nesses níveis, você tem que se ajustar, porque a CETESB é muito rigorosa nisso aí. E nós estamos começando obras importantíssimas agora em São Paulo ou retomando, onde vão ter detonações em diversos locais habitados. Uma debaixo da casa do ex-ministro Fineto, com quem eu estive no início e ele falou poxa, você vai detonar de banho a casa? Você me avisa que eu vou tirar e sair daqui. Mas tem um trecho de 300 metros que passa debaixo da casa do ministro. E por aí vai. Muito interessante. Agora, as normas, se você seguir, se você atender e trabalhar com um limite um pouquinho inferior, você não vai ter problema. Não vai ter. E como o Luiz falou, elas são aplicáveis a concretos e alvenarias antigos, a construções em andamento paralelo com a detonação. Às vezes, você está fazendo uma barragem, vai começar uma barragem, ainda não atingiu a zona de fundação da barragem e você já está detonando. Depois, vem os tratamentos de fundação, que normalmente são injeções, olha, e você vai detonando lá. Quais os seus limites para não estragar esses tratamentos? Situações muito curiosas do dia a dia. Obras metroviárias, obras rodoviárias, né? Nossas grandes obras brasileiras agora começando. tem uma correção de ferrovia dentro de São Paulo de uma empresa que ganhou uma concessão gigantesca. E o primeiro desafio dela é pegar os antigos trechos de São Paulo que passam dentro de cidades populosas, como o Ribeirão Preto, né? Você tem que tirar essa linha. Como é que um trem de carga vai passar dentro? Vai passar do lado. Aí tem o fazendeiro, né? Você vai invadir a fazenda dele? Não, eu vou mergulhar a ferrovia para não perturbar ninguém. Quer dizer, são estudos maravilhosos e todos eles têm fundamentação sísmica. Todos eles têm fundamentação sísmica. Um dos fatores principais que podem alterar essas normas são os chamados fatores geológicos. Infelizmente, no Brasil, nós ainda temos procedimentos de não querer investigar na fase de projeto. Isso é um absurdo. Isso eu critico amigos mesmo, brigo com projetos, sou um chato nessa hora, mas é preciso que os projetos brasileiros invistam mais em investigação. Não é possível a gente continuar supondo que essa situação é boa. Não. E não é só investigação direta com a agência. Você tem meios indiretos, grau penetrante, radar, o GPR, que te dá uma precisão fantástica de como é que está o seu maciço rochoso. Se ele está muito fracado, se ele tem água, se ele tem zonas de alteração. Por quê? Porque isso tudo, quando você estiver escavando, vai ter os seus resultados. Então, o projeto precisa gastar um pouquinho mais nisso aí. E fazer ensaios sísmicos também. Nós temos aqui túneis próximos do Rio, aqui de concessionárias, que até hoje tem problema. Até hoje tem briga com prefeitura, briga com proprietário, porque não foi feito isso. Então, nós precisamos gastar um pouquinho mais com essas investigações que vão nos servir de guia. Vou contar para vocês três casos impressionantes de interferência de condições geológicas. Quase todo mundo conhece a antiga MDR, a mina de Águas Claras, uma das maiores minas de minério de ferro do Brasil, que volta superiores ali em Belo Horizonte e na Serra do Corpo. Colado em Belo Horizonte e 600 metros assim, 600 não, 500 metros assim. De repente, começou-se uma campanha contra a mina de Águas Claras, porque as detonações da mina de Águas Claras estavam quebrando telhados. Olha só, coisa impressionante. Quebrando. Teve um acidente com o consultório de Atari, que o cara tinha um consultório no Sótano, da casa dele. O telhado caiu todo em cima dele e do cliente que ele estava cuidando na hora, na hora de uma detonação. Fissuras em diversas resistências e residências prévias. Estava começando a construir o Instituto Milton Rocha, hoje é um marco na medicina brasileira, e os problemas acontecendo. Então, nós somos contratados pela MDR e ficamos aí um ano fazendo instrumentações. Muito bem, os aparelhos ainda eram muito antigos, isso é 1978, 79 até 81. Nós aí, com a ajuda dos amigos do Poco, conseguimos trazer um instantel. Primeiro, cismógrafo eletrônico que eu acho que chegou no Brasil, do tamanho de uma máquina de escrever, mas que já lia os resultados para você, tinha os microfones acoplados para fazer um impacto de ar moderno. Então, na hora, eu tinha os resultados. E nós começamos a medir dentro da mina, que tinha sido alvo de uma campanha muito grande e tinha reduzido o tamanho, o porte das suas detonações. Essas de 4 toneladas de explosivo passou-se a detonar menos de mil toneladas, ou seja, interferiu na produtividade da mineração. Então, nós começamos a medir dentro da mineração e de cara destacamos o quê? O cordel detonante provocava impactos de ar gigantescos. quando nós fomos medir fora dias de chuva as ondas refletidas da detonação do pulso de ar que fazia, é que quebrava tudo. De cara, suprime, tira o cordel detonante. Foi a primeira empresa brasileira que usou os detonadores de pressão, a série Noneo. O exército abriu a exceção, Águas Claras começou a importar isso diretamente da Suécia. Os problemas se acabaram. Pronto. Ninguém reclamou mais. Ninguém reclamou mais. Acabou. Cadê? Parou a mineração? Foi essa a reação. Parou? O que aconteceu? E agora um outro fato sensacional. Nós colocamos um anúncio já no encerramento do nosso trabalho no estado de Minas. Se alguém tinha mais alguma reclamação que se declarasse, que ligasse para a gente. Telefone que se era maravilhoso. Rádio. Muito bem. Um dia me liga uma velha senhora que eu fui conhecer no apartamento dela na floresta, a sete quilômetros da mina. A sete quilômetros da mina. Em linha real. Quem conhece Belo Horizonte sabe onde está. Eu fui lá. Todo dia que se eu detona, parece que meu prédio vai cair. A gente não ouve mais o barulho, mas treme tudo. Pronto. Na próxima detonação já estava lá com o estantel montado do lado de uma piscininha que ela tinha na varanda dela. E dei a ordem de detonação pelo rádio. Olha, eu achei que eu estava vendo a água da piscina vibrar. Balançou o prédio todo. Olha lá onde eu quero chegar. E aí, fui ver os extratos, os sismogramas, havia um período de acomodação de baixas frequências geradas na detonação que passavam de 15 segundos. Ou seja, nós estávamos provocando, sabe o quê? Microtremores. Mas por que em regiões vizinhas acontecia isso? Só naquele alinhamento. Aí nós viemos medindo no alinhamento e confirmamos. Resultado. Descobrimos um dique de doido todo fraturado com mais de 100 metros de largura de potência que cortava a mineração, que corta a mineração. E ele tinha tanta água, tanta água, que a mina para descer e atingir os níveis dele teve que instalar poços profundos. A água é um senhor transmissão, transmissor de vibração. Não só do impacto, mas também contribui para o amortecimento ser muito longo. Você gera microtremores de terra. Muito bem. Quem conheceu Águas Claras sabe e vai lá até hoje. Desligaram as bombas para a mineração. Nós temos um lago lá hoje com 300 metros de profundidade, uma água belíssima que eu já falei com os meus amigos lá, da Companhia de Água. A gente aproveita essa água. Aproveita a água maravilhosa. Está lá, a cava cheia de água. Cheia. Transbordando, a água saindo para Nova Lula. O aguaceiro provocava isso tudo fazendo o metrô Tijuca, detonando perto da medalha da Milagrosa. É um convento que tem na Tijuca, na Doutor Sertaninho. E que tinha lá um berçário de crianças abandonadas, coladas com a nossa escavação. Coladas. Todo foguinho que a gente dava, que era foguinho, a gente pegava a criançada e jogava lá para o pátio. Lá atrás. Coitado, bebê, bebê, dois meses, bebê, bebê. Olha só onde que a gente chegou. Problema nenhum. Fazemos as detonações, metíamos, tudo tranquilo. Um dia, e estava lá o presidente do metrô de estimação com um cara excepcional, chegou uma freirinha de um metro e meio vestida de branco, falou, doutor, o senhor é o responsável pelas detonações? Eu sou. Eu queria que o senhor viesse aqui ver a minha copa e a minha cozinha. Quando eu vi a copa e a cozinha da freira, nós interditamos aquilo na mesma hora, estava caindo, não eram fissuras, não eram buracos na parede, buracos. Eu coloquei o sismógrafo lá na próxima detonação, aquilo balançou mais de 30 segundos. Era uma região de rocha alterada, saturada de água. as freiras ganharam uma cozinha e uma copa novinhas. Demorou tudo quando passou o metrô. Então, são casos interessantes e que hoje nos levaram a tomar cuidado, principalmente em obras urbanas. Eu recomendo a todo mundo, não só com a pancada que você dá, que a pancada é diretamente proporcional à carga que você luta, mas com o tempo de amortecimento da onda, com a geração de baixas frequências, porque ela é destrutiva. Obras urbanas, então, onde você vai passar do lado de baixo atrás de edificações novas, edificações velhas, principalmente edificações de fundação rasa, esse problema pode te trazer uma dor de cabeça muito grande. Muito bem, nós sofremos isso no Rio e em São Paulo e começamos, então, a estudar o que eu vou pedir ao CVR para projetar depois o que a gente chama de metodologia furo a furo. Ou seja, nós passamos a usar esquemas de detonação, furo por furo, retardo furo por furo, mas não de forma somatória, pula de um para o outro, pula e não, ao mesmo tempo. Você pode projetar a sequência para mim aí, o croquis, que é muito fácil de entender. Você quer aquele Excel, não é? Não é o furo, não é o furo. É, o croquisinho. Isso. Juliana, por favor, o croquis. Enquanto isso, o Benedito Lima está dando os parabéns à técnica do Blasso, o Jefferson Foguesato, a direxinha, que está aqui com a gente. Continua, pode continuar, Zé Lúcio. a gente montou em 2008 uma firmazinha especializada em desmonte para atender as obras do Porto Sudeste, a Itaguaí, que até hoje está aí trabalhando de forma espetacular. Então, eu tenho uma turma muito boa, turma velha, a gente, de vez em quando, manda eles para casa, as mulheres ficam bravas, assim, não tem serviço para esse cara, não, manda eles de volta, mas a gente vai trabalhando muito bem. Então, olha aqui o que é o furo a furo. Serve para uma bancada e nós já estamos aplicando em túneis. Nós fizemos testes no Leblon com furo a furo que nós tínhamos um pacto com os moradores que não podíamos detonar depois das oito da noite. Aí, devagarinho, com o furo a furo, nós fomos detonando. Ninguém reclamou mais. Reclamava um rompedor batendo o choco, mas não reclamava a detonação. Por quê? Observem esse croquis de uma bancada. Todos os furos têm retados de 17 milímetros entre eles. E as filas? Então, quando começa a correr a primeira fila, a segunda já começa logo atrás, a terceira já começa logo atrás, a quarta, e assim, cinco, seis filas. E você vai ver lá o tempo final de detonação, olha lá, dá menos de um segundo para essas minas todas que estão aqui. então você trabalha com a carga máxima por espera, é a carga da mina, do furo. Pronto. Que aí, a sua engenharia, o seu ensaio, a sua equação, né, que você fez antes, vai te mostrar qual a carga máxima que você pode usar. Então, pronto, a gente começa com a carga máxima, agora o esquema de retardos é esse, o fogo fica curto, fica curto. Com isso, o maciço absorve de uma forma rápida a pancada que ele levou. Aí que está o segredo da coisa. E não ficar papapá, papapá, patatapá, patatapá, detonando assim em extensão, né, de sete, oito, nove, dez segundos, que você vai induzir baixas frequências no maciço, ainda mais se ele tiver problema geológico. Então, vocês vão ver agora um vídeo do Porto Sudeste, nós detonamos na frente de 90 casas, é considerada a maior bancada já detonada no estado do Rio, são 15 mil metros cúbicos, minas de 10 metros, com carga máxima por espera de 32 quilos. Agora, o interessante aqui, sempre instrumental, a frente e atrás, dava velocidade de partícula nenhuma, lógico que dava, mas dentro das normas. Agora vocês vão ver o curioso, o tempo de duração do evento. Como é que 15 mil metros vira pó em menos de 3 segundos? Pode projetar o vídeo pra missa? Agora. Pronto. Você vai ser uma feira. Você vê que num voo, num estilhaço, não acontece nada. Pode repetir lá, porque saiu enfasado. Vamos repetir, vamos repetir o filme. Essa é uma mega detonação, mas a gente tá usando direto, até em subaquático nós estamos usando isso, esse princípio. Olha lá. O barulho chegou antes, deixa que ela vai se retornar. Tá saindo detrasado, a detonação, não tá passando a sequência. Tem alguma coisa aí, não tá, infelizmente a sequência não tá passando. Vamos ver. O que é que passa novamente? As minerações que passaram a usar o fio a fio, hein? O que é que passa de novo o filme? Consigo, claro. É porque não tá passando a sequência de detonação, não. Não tá passando a sequência, infelizmente não tá passando. Tá passando só o final. Vamos ver se consegue passar. Que é impressionante a sequência. Eles estão tentando procurar isso? Pode continuar, José, enquanto eles estão pesquisando aqui. Vamos lá. Então a gente começou a usar isso pra minimizar o tempo de amorcimento. As baixas frequências que surgem quando a detonação joga ondas no maciço e ele custa absorver. O mesmo acontece no meio ambiente. O mesmo acontece. Eu chamo a... E a gente já está conversando com diversas empresas que têm esse problema com barragens de rejeito. Aterros que podem, por motivo da baixa frequência, entrar num... Não digo assim, vão cair da noite pro dia. Mas vão começar a aparecer fissuras, movimentos nessas barragens. Isso tem que ser controlado. Então passar a detonar furo a furo já é um começo. Agora, isso não te... Você vai continuar a instrumentar, colocar instrumentos. Nós estamos usando até escanear taludes de aterros. Aterros sanitários. Você passar detonando do lado. Então, nós estamos usando furo a furo, instrumentando fisicamente, fazendo scanner da face do aterro, scanner, com precisão de deslocamento de um milímetro, e fazendo as medidas convencionais, com piezômetros, etc. Mas o primeiro resultado foi esse. Consegue ou não? Ainda não apareceu, mas eu estou aqui com o Alexandre Lodge, dando parabéns pro Luiz Eduardo. O Danilo Abrantes, do Santos, está dando parabéns. O Beto Ortigão está falando sobre que não se falou da norma 15307 da BNT sobre comportamento dinâmico das estruturas. Essa norma mostra como fazer o monitoramento de integridade estrutural de forma rigorosa. É o vídeo, Zé Lúcio, o vídeo que nós recebemos foi daquele jeito mesmo. Ele não tem nenhuma extensão. Ficou daquele tamanho mesmo. Foi o que nós recebemos. Você quer que eu repito mais uma vez? Eu posso falar para ele. Não, eu estou praticamente o que eu queria falar. Está falado. Entendeu? O que eu quero dizer é que nós fomos buscar remédio com furo a furo para vibrações, para baixas frequências e ganhamos um prêmio. A fragmentação é simplesmente sensacional. Porque você diminui o intervalo entre fundos. Era um resultado que a gente não esperava e que vem premiar todo esse desenvolvimento. ou seja, você evita a baixa frequência, não. Você diminui o tempo de amortecimento da onda dentro do maciço. Diminui o impacto de ar. Tá? E fragmenta maravilhosamente. Era isso, Severo, que eu queria apresentar. Agradecer a vocês aí. E estamos aí na luta praticando essas coisas. Um abraço para o Manel. Muito tempo, né, Manel? Luiz, a gente está sempre em contato aí, trabalhando juntos isso aí em diversos projetos. Ok? O Danilo Albrante Dias dos Santos está dando lembranças para o Manelzinho. O Beto Ortigão está dizendo que um critério importante é o de geofones, que mede as frequências altas e, por isso, precisamos de acelerômetros. Pois, o que importa em uma estrutura são as frequências baixas, faixa S ignorada pelo geofone. Robson Barbosa está dando os parabéns para o Luiz Eduardo, ótima apresentação. O Luiz Braga da LB Consultoria está dizendo para o Luiz quanto ao posicionamento dos equipamentos próximo à linha de alta tensão. Isso pode causar erros de leitura ou interferência no equipamento, Luiz? Olha, em tese, sim. Existe um campo eletromagnético que pode causar, mas, na prática, nunca posso afirmar que distância seria essa e que intensidade seria essa do campo eletromagnético. que possa interferir. Eu acho que eu consideraria desprezível dentro das magnitudes que nós trabalhamos, nós não estamos preocupados com um milímetro a mais ou a menos, ou cinco por cento a mais ou a menos que isso possa interferir, não vai mudar o grau de risco que aquela estrutura dá submetido. Então, eu acho que essa interferência pode existir, mas não é que eu saiba, nunca tive exemplos ou casos que isso tenha desqualificado a medição por causa disso. Mas não é uma posição definitiva, mas é uma opinião minha. Matheus Souza, Gerole, também dando um abraço para todos, Fábio Antônio também está aqui com a gente, Ana Laura Nunes, está dando um grande abraço do Zé Lúcio, prazer em vê-lo e ouvi-lo. Carlos Fernandes Valente, boa tarde, José Lúcio. Jefferson Barone, boa, Zé. Aqui, deixa eu ver aqui. Boa, Zé. Alexandre Lotti, parabéns, Manezinho. Marcelo Copes, boa tarde. Kazumi Iazato, é importante diferenciar para o leigo o impacto da pressão acústica da vibração transmitida pelo maciço. e ele está dizendo que foi esclarecido. O Atílio Consone está dando os parabéns pela apresentação do Zé Lúcio. José Adelmar de Melo Franco, olá, Zé Lúcio, boa tarde a todos. Você levanta um ponto interessante, a frequência das vibrações que as equações clássicas carga-distância escalonadas não consideram. O que fazer para introduzi-las? É o desafio, não é, Luiz? A gente agora vai considerar frequência para essas equações. Agora, veja bem, a norma pensada nisso, ela já atribuiu para a limitação de carga. Você vê que, por exemplo, ela admite 50 milímetros por segundo de vibração para maciço de alta frequência. A frequência vai baixando, ela reduz a amplitude e, consequentemente, a velocidade de partícula limite, ela reduz. O Ortigão chamou a atenção aí, eu vi, chega um ponto da baixa frequência que você não consegue detectá-la com os sismógrafos normais. Você vai ter que ir para os acelerômetros. Esse é um caso que já está em pauta também da tal o receio que se criou principalmente no controle da estabilidade de barragens de rejeito. Está certo. O Geroto está dando parabéns pelas apresentações. Ele pergunta se é possível correlacionar a aceleração de partícula calculada pelas metodologias para um valor de aceleração G, pois este é o parâmetro de entrada sismo nas análises geotécnicas de taludes. Quem pode falar a respeito? Eu posso dizer que os resultados apresentados pelo próprio software de análise de... Acredito que todos os sismógrafos que eu conheço já apresentam o resultado em G. Eles não fazem cálculo em... em metro segundo ao quadrado ou milímetro. Não, é G. Eu concordo que é a unidade normalmente utilizada, mas os softwares dos sismógrafos já apresentam dessa forma. Não há necessidade de fazer nenhuma intervenção. Ok. O Eduardo Pena está perguntando se o material será disponibilizado. Sim, Eduardo. Essa live está com um link e ela vai estar gravada e você vai poder assistir quantas vezes quiser. Alexandre Lotti está dando os parabéns para o Zé Lúcio. O Danilo Abrantes está dando Torres. Parabéns. Muita história de vida. Eduardo Pena. Pode ser por e-mail. Não, Eduardo. Você tem que pegar aqui. A Vera Brautigan. Parabéns a todos pela palestra. Sérgio Tocudo. Zé Lúcio. Parabéns. Cadê? Lúcio. Muita história de vida. Está aqui, já falou. José Lúcio. O Tênio Coelho. Parabéns a todos pelas presentações. Carlos Magno Muniz e Silva adorou também pelas brilhantes palestras. Vocês realmente conseguiram levar muita informação para todas as pessoas que assistirem e todos que vão assistir também. É claro que o nosso tempo é curto, o nosso tempo é controlado e acaba deixando a gente muito apertado. O Carlos Fernandes Valente está dando parabéns para o Luiz, para o Manezinho e eu começo para o Manezinho pedindo que faça suas considerações finais, Manezinho. Obrigado, CVN. Eu gostaria de agradecer. Deixo registrado minhas desculpas aqui. Eu tomei vacina ontem. Tive uma reação muito forte durante a noite, então eu estou até com cobertor aqui nas pernas e tal, mas na medida possível tentei vender o peixe conforme estava previsto. Bacana estar com o Luiz Eduardo, o Zé Lúcio, companheiros de estrada aí de muitas décadas, então é sempre uma alegria e poder desfrutar desse convívio de quase duas horas com todos, trocando essas experiências. Parabéns, CVR, parabéns a todos nós aí pela iniciativa e um grande abraço a todos. Muito bom, Pedro Dornela, sabendo que as palestras foram muito esclarecedoras, Carlos Fernandes Valente, parabéns ao Luiz Manuel, o Carlos José Batista da Silva, agradecendo a todos, o Birajara Lira Gomes, qual a experiência dos especialistas com monitoramento em barragem usando uma rede de sismógrafos de engenharia? Quem pode falar isso? Zé Lúcio? Luiz? Zé Lúcio, por favor, sei que eu... Não, veja bem, aí é que vem essas coisas. O que que... Por exemplo, nós estávamos fazendo Santo Antônio com secadeiras segurando aquele rio. A gente fazia monitoramento dessas estruturas, mas sempre do ponto de vista de impacto. e eram estruturas, não eram estruturas definitivas, eram estruturas temporárias. É isso? Era só um controle de situação. Só. Então, eu acho que hoje a gente tem um outro tipo de problema. Um outro tipo de problema. Se você fala de rejeitos, é um negócio que está gerando uma série de procedimentos absolutamente novos no mercado brasileiro de engenharia. Hoje, nós temos confirmados que tem barragens de rejeito de mais de 30 anos que foram feitas sob terreno clássico de donomitos fragmentados e cheios de água. o que fazer? Qual a instrumentação que você colocará? Essas barragens vão poder ser mantidas ou vão ter que ser absolutamente retiradas? Olha que o problema é muito sério e nós não temos ainda uma conclusão a respeito de cada um. O que eu tenho a aconselhar é controle físico diário. inspeção por que não? Por que não? Das minas que estão em operação estão detorando controle físico presença piesômetros né? Acerômetros tomógrafo eu tomei um susto outro dia nessa alimentação que nós tínhamos no pé de uma barragem com a detonação a um quilômetro sabe o que que aconteceu? Baixas frequências de 15 segundos no pé da barragem de rejeito. E aí? É preciso realmente um cuidado especial porque quando elas foram montadas a maioria delas era para rejeito de mina rejeito seco depois elas foram utilizadas para rejeito de tratamento rejeito molhar poupa não é a mesma coisa então é um cuidado sim seríssimo que as empresas de mineração que tem esses depósitos construídos há quantos anos passem a ter um controle absoluto sobre esses depósitos e cada caso vai ser um caso especial tá certo Luiz Braga da LB Consultoria tá dando parabéns a todos os palestrantes José Paulo Diegues dando os parabéns José Delmar de Melo Franco tá reclamando que o tempo foi muito curto nós vamos programar outra o Sérgio opa cadê o Sérgio aqui o Sérgio Tucodo dando parabéns a todos o Robson Barbosa falando de ótimas apresentações agregou muito conhecimento Márcio Maga mas agradecendo José Paulino João Luiz Paulino agradecendo dando os parabéns Marcelo Copes muito boa essa sistemática de palestra técnica parabéns a Bimex Marcelo e aí Joãozinho Lucas Ramos excelentes apresentações abração então dando o abraço aqui o Birajara adorando ouvir a experiência dos especialistas Luiz Eduardo suas considerações finais bom só agradeço a paciência como diz o Faustão a paciência por nos ouvir e logicamente concordo com quem acabou de falar sobre um pouco tempo esse assunto é vastíssimo dá para falar dias seguidos quase que interminável temos que entender o seguinte essa nossa área de detonação e controle dos seus efeitos não é uma ciência exata você pode padronizar ter uma regra de bolo que vale para todos os lugares seria muito simples mas não é assim que funciona ela é extremamente função de parâmetros que na maior parte das vezes não estão sob o nosso controle por isso que nós estamos continuamente testando aprendendo lendo trocando experiências trocando ideias porque não dá para alguém sozinho ganhar essa experiência sem sabe só com seus seus trabalhos então então esse nosso rápido webinar foi mais para levantar exatamente o assunto e fazer com que isso seja discutido em diversos fóruns tem a SI a International Society que eu estou aqui sou representante sou membro há mais de 20 anos quase 30 anos e são fóruns de discussão de assuntos pertinentes a uso de explosivos e é importante que mais e mais pessoas se proponham a participar desses fóruns para discutir porque é uma ciência ainda que tem muito caminho pela frente para ser melhorada e mais bem melhor entendida obrigado a todos e até uma próxima oportunidade e obrigado aos meus colegas Emanezinho e Tia Luz parabéns pelas apresentações O Eduardo Pera está falando aqui Luiz são muitos anos de janela é isso mesmo José Lúcio Pinheiro Geralde suas considerações Agradecer a vocês aí os amigos pela oportunidade de falar um pouquinho bater um papo aprender um pouco é um assunto realmente fascinante eu digo porque é uma técnica de engenharia que cada vez você vai ter que usar mais você tem obras importantes a serem construídas no Brasil em zonas urbanas é inevitável tudo que você faz aqui no Rio é rocha o Rio tem um túnel de soco que é o Frecaneca um o resto tudo é rocha então não adianta eu acho hoje e recomendo a toda moçada que está começando tentação sísmica controle de vibrações é engenharia não é fiscalização como quando a gente começou era fiscalização que a vez você estava fazendo coisa errada não não é isso hoje o controle de vibrações faz parte da escavação de rocha em todo o cenário obras civis e mineração ele te ajuda ele te ajuda a ajustar as coisas só mais um lembrete a respeito desse assunto quando começaram as escavações em Antônio começou a dar uma mortandade de bichos uma coisa terrível arara macaco pronto está morrendo muita gente o chefe da obra meu colega meu amigo trabalhou muito na empresa eu só falei com ele o seguinte consegue aí alguém para levar o sismógrafo com microfone para vocês verem uma coisa o que está causando a mortandade a pancada pelo ar causada na mata em volta a pancada pelo ar era tão forte que bicho morria na hora arara papagaio capo e pra índia então não tenho que duvidar você não pode fazer um empreendimento eu estou longe da cidade eu estou longe de estruturas não você está dentro do meio ambiente você tem que preservar também homenagem ao 22 de abril que começou hoje quente a conferência mundial de meio ambiente mas é verdade você tem um auxiliar espetacular na esmografia no controle de vibrações é isso? obrigado aí boa noite aí para todos viu? Marcelo Parreira nós temos a Blastec em São Paulo vibrações é um dos assuntos essas feras estarão lá com a gente e vocês vão poder trocar informações coloca na sua agenda entra no blastec.com.br já faça o seu credenciamento venha para a gente venha nos encontrar aqui em outubro e vê tudo que dá para aprender ainda mais com todas essas feras obrigado a todos Luiz Eduardo Manoezinho da Implosão José Lúcio foi uma grande taxa parabéns obrigado a todos Edilson Félix parabéns para você também tchau tchau